O que é o Tributo Ambiental? O que é o Tributo Ambiental? Realmente chegou, eu me lembro bem do exemplo do Impulso Paranaense, ICMS Ecológico, que de tributação ambiental não tem nada. ICMS Ecológico é um bom e velho ICMS que você e eu conhecemos. O que existe é, na hora de redistribuir os recursos, na hora da participação dos municípios, um critério para saber qual município leva quanto do ICMS e da parte que eles levam, não existe um critério ambiental. Portanto, ICMS Ecológico não é tributo ambiental. Ah, peraí, CID Compustíveis. CID Compustíveis também não é uma tributação ambiental, o fato não é por vir. A CID Compustíveis é voltada, inclusive, à reforma de estradas. A intervenção econômica que se propõe ali é para renovar as estradas brasileiras, que não tem nada a ver com tributação ambiental. Então, primeiro ponto, nós não temos ainda. Ah, não, peraí, agora você está se mudando. Afinal de contas, nós já temos a taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa é disfarçada, essa até parece que é a própria. Mas quando você vai olhar com detalhe, o que existe, sim, existe uma atividade ambiental, uma atividade de polícia ambiental, uma atividade de fiscalização ambiental, que é remunerada por esta taxa. Mas note bem que o que eu tenho aqui é uma remuneração por uma atividade pelo poder de polícia do Estado. Não é uma tributação pelo ato de poluir, e sim o que eu tenho ali é uma taxa por uma atividade de fiscalização. Aliás, buscar um tributo ambiental, pensar em tributo ambiental, o tributo que tem a finalidade ambiental, seria paupelizar a discussão. Seria paupelizar a discussão porque talvez o que eu fosse ter a partir de agora seria só um tributo, que seria a tributação ambiental se resumiria a um tributo. E um seminário como eu explico em tanta gente, talvez faça mais sentido eu pensar agora em uma outra questão. Eu posso utilizar o critério ambiental para o desenho das hipóteses tributárias dos tributos que já existem? Ou seja, note como é a diferença de proposta. Uma pergunta é essa, eu posso ter um tributo cuja hipótese é poluir? É uma pergunta que daria toda uma discussão teórica. Outra discussão, e eu tenho fatos, são tributos que não tem no hipótese de tributar o ato de poluir, mas na hora de fixar a alíquota, na hora de dar um incentivo fiscal, eu utilizo o critério ambiental. A pergunta é, eu posso ter algum critério para discriminar contribuintes, que não é apenas o critério da justificação baseada no caso de imposto em capacidade tributiva, no caso da taxa da equivalência? Eu posso incluir o critério ambiental? Essa é uma outra pergunta, se eu posso e se eu devo incluir o critério ambiental. Nós tivemos até agora uma palestra brilhante do professor Ruperto dizendo que eu posso, mas não devo. Eu vou continuar dizendo que talvez eu deva. Ou seja, o ponto é o seguinte, será que ele dizia, eu não devo, não é conveniente, não é legítima a tributação ambiental ou é muito restrita? Eu queria pensar um pouquinho mais sobre essa questão. Ou seja, em que momento, em que ocasião, eu devo introduzir um critério ambiental na matéria tributária? Por que utilizar o tributo na matéria ambiental? Por que o tributo pode ser um instrumento? Tem uma característica que me parece bastante importante, quando eu vou decidir utilizar o tributo como instrumento de intervenção do meio econômico, quando eu vou me valer na matéria tributária para induzir comportamentos, que é o critério da licitude e ilicitude. Ou seja, quando não cabe uma norma indutora, quando eu estiver diante de um ilícito, se o ato é ilícito, se é proibido, não cabe falar em tributação. Portanto, qualquer coisa próxima de crime ambiental, etc., esqueça da tributação. É proibido. Não pode. Não é que é caro. Não pode. É ilícito. Agora, o que a gente tem que compreender, e agora tem a graça toda, entre o ilícito e o indesejável, pode ter um campo diferente. E vamos pensar no meio. Vamos localizar que você agora está numa floresta. Todo mundo acha que deve ser preservada uma floresta. Pergunte-lhes. Se eu pusesse um automóvel circulando na floresta, um automóvel de um quadro aflorestal que vai circular, será que algum de nós ousaria dizer que houve um dano ao meio ambiente, que isso não deve ser um automóvel? Um automóvel não é incomodado. Talvez se eu lançasse um pouco e imaginasse que eu tivesse na floresta algumas campaninhas, aqueles pescadores, etc., e também esses pescadores, se a gente tivesse que levar alguma comida de comida para ele sustentar, se eu tivesse automóvel entrando de vez em quando, eu posso tolerar. É tolerável que eu tenha alguns automóveis, e nem por isso eu vou ter um dano ao meio ambiente. Agora, o problema que pode surgir é se eu tiver muitos automóveis entrando nessa mesma estrada. Note que o problema não é ilícito entrar num automóvel. Um automóvel na floresta não é problema. O problema é que se todos os automóveis da cidade resolverem entrar na mesma floresta, aí eu não tenho mais floresta. Então eu preciso criar um limite. Eu estou numa situação em que eu posso admitir alguns, mas não todos. Quando eu tenho uma situação em que eu admito alguns e não todos, eu preciso ter um critério para dizer quais vão ser aqueles alguns que serão admitidos. Como eu posso escolher entre todos alguns que serão admitidos? Ora, critérios existen os mais variados. Eu posso imaginar o critério da fila, ou seja, eu guardo a inscrição, todo dia 1º de janeiro, os primeiros que se inscreverem, os 100 primeiros entrarão na floresta, outros não entrarão. O critério da fila funcionou durante toda a economia soviética. Você pensa que a economia soviética era característica pela fila. Selecionaram pela fila. Você está na fila, conseguiu, não entra, o outro não entra. É um critério de seleção. Vale, possível. Tem outro critério? Eu só tenho? Ah, não, então vamos sortear, vamos criando cotas e criando escolhas. Bom, até aqui são alguns critérios. Mas qual é o momento em que o aspecto tributário, que o elemento tributário pode ser conveniente? Se eu estiver numa situação em que eu ache adequado, como critério de escolha, o mercado. Ou seja, se eu acreditar que várias pessoas tendo interesse numa mesma atividade, algumas que pagarão mais, que pagarão o preço, possivelmente fluirão mais daquela atividade que outros. Ou seja, a pergunta é quem está disposto a pagar o preço para fluir daquele direito que, se todos fluírem, se torna possível. Então, este é o momento em que eu tenho espaço adequado para pensar em tributação como intervenção no meio econômico. Quando eu estiver numa situação em que eu possa soltar a pergunta para o mercado, que eu possa jogar para o mercado, que, quer dizer, quem pagar mais, pode. Vamos localizar situações que isso não caberia, pelo menos na nossa cultura. Eu lhes pergunto, seria tolerável que eu lançasse para o mercado decidir quem é que vai fazer serviço militar? Eu acho que nós teríamos uma revolução social se eu imaginasse que o exército vai ser o seguinte, quem pagar não faz e quem não pagar faz. Não funcionaria. A nossa cultura não convive com isso. Ou seja, nem todo o processo de escolha pode ir para o mercado. Então, a pergunta que existe agora para a legitimidade ou não da tributação ambiental passa a ser, eu posso lançar para o mercado? É uma questão de mercado dizer quem é que vai poder coluir e quem não deve coluir? Ou seja, eu posso admitir que alguns paguem um preço e outros não paguem? Porque aqueles que pagam um preço terão maior eficiência. Ou seja, existe uma relação de eficiência econômica no todo se eu lançar para o mercado? Essa é uma pergunta fundamental para a resposta sobre a legitimidade. Se eu acreditar em mercado, se eu acreditar que no mercado aqueles que pagam maior preço são aqueles que vão melhor fluir e vão gerar maior riqueza com aquela atividade, daí a minha resposta vai ser afirmativa. Sim, eu poderia cogitar a questão ambiental e mercado. Se eu disser que não, se eu tiver uma ideia de que isso vai ser tudo apropriado do poço próprio, aquela ideia de eu pago o preço e mudando o pós-columir e não trago ganhos para a coletividade, eu teria ojeriza a qualquer ideia de tributação ambiental. Então, a pergunta econômica anterior que nós temos que formular para responder à questão tributária é saber se eu acredito que o mercado é um instrumento adequado para escolher aqueles que poderão poluir. Insisto com isso. Poucos poluindo não será em si um mal. Porque se for um mal, nós estamos ilícitos. Eu estou admitindo que eu quero existir, pense, por exemplo, no centro da floresta. Eu quero que algumas pessoas entrem na floresta, mas não que todo mundo entre. E a pergunta sempre é quem é que eu vou deixar entrar na floresta. Se você achar que aqueles que pagam mais é porque vão produzir mais do que aquela entrada, vão gerar maior eficiência do que aquela entrada, então eu acredito no mercado. Se não, não. Então a gente percebe uma relação entre a lógica econômica e a tributação intutora, inclusive a tributação ambiental. Então já contrariando aquela ideia de que sempre pode ou nunca pode, existe a pergunta mais importante, que é saber se é o caso de mercado ou não. Se eu convivo, se eu acredito que existe mercado. Daí eu faço um anteteste. Toda vez que eu tenho, e toda, toda vez que você tiver uma dúvida sobre tributação ambiental, sobre tributação intutora em geral, parta do seguinte raciocínio. Admita que toda norma tributária intutora vai diferenciar contribuintes que, por outro critério, estariam em igualdade. Ou seja, pegue duas indústrias com igual lucro, uma está no Nordeste e outra está no Sudeste. Podem ter uma tributação diferenciada por uma questão intutora, sim, intutora, de incentivo fiscal regional. Note, pela capacidade contributiva, é a mesma. Pegue dois contribuintes com igual... Vamos pegar o BMW. Eu tenho dois automóveis com igual valor, mas eu posso ter... Vamos pegar um carrinho mais decente, vai. Vamos pegar aqui um... Quantos flex? Celta não, para você ter um contributivo porque é melhor ter essa, vai. Vamos falar... Oi? O Vectra. Vamos pegar o Vectra. Vectra revela capacidade contributiva. Não, o Celta não é duro, não é? Oi? Não, eu não gostei, não. Eu gostei do Vectra. Vectra nacional. Eu peguei... Então, falo de Vectra. Então, desde que a gente... Dois Vectras. Valor de mercado equivalente, semiflex ou semegasolina. Capacidade contributiva ou objetiva revelada por possuir um Vectra idêntico. No entanto, eu posso ter e tenho uma tributação diferenciada conforme o carro seja flex barra algo, ou se o carro é a gasolina. Claro que o critério não é capacidade contributiva. Eu peguei contribuintes com igual capacidade contributiva e diferenciei com um critério ambiental. Eu utilizei o critério ambiental. Posso diferenciar com base no critério ambiental? A resposta é bastante simples. Faça o teste inverso. Pergunto o seguinte. Tire o tributo. Todos os dois vão pagar imposto. Igualzinho. Mas daí eu vou criar uma lei dando um subsídio para quem quiser comprar carros flex. Seria constitucional uma lei que desse um subsídio para quem quisesse comprar um carro flex? Se você achar, como eu acho, que sim, que seria possível isso, eu vou dizer, claro, que é constitucional. Então, note. Se eu puder substituir a norma tributária por subsídio, e na hora do subsídio fica mais evidente a discriminação, eu disser ainda é constitucional, a norma tributária doutora está do subsídio. Só para pegar um outro exemplo, vocês verem como às vezes esse teste acaba negociando coisas terríveis. Imagine o seguinte. Eu tenho uma norma, não é militar, mas pode ser bastante interessante, cultural. Em que eu faço doações para atividades culturais e deduzo do imposto de renda. E pega três pessoas. Uma pessoa que ganha dois mil reais. Uma pessoa que ganha quatro mil reais. E o Fábio Neves. A pessoa que ganha mil reais. Se ela resolver doar cem reais para o fundo cultural, qual é o resultado que ela vai ter quando a base de caldo que pôs de renda dela que era mil reais, passa a novecentos reais. O que muda na vida dela porque ela doou cem reais? Nada. A pessoa que ganha três mil reais. E agora, por conta de dar os mesmos cem reais, diminui agora a base de caldo que pôs de renda dela, não é mais três mil reais onde estaria 15%. É dois mil novecentos, porque reduz a atuação. O que aconteceu quando ela doou cem reais? Ao doar cem reais, ela deixou de pagar quinze reais do imposto de renda. E o Fábio Neves? Quando ele doar os mesmos cem reais? Tenha certeza que vinte e sete e meio por cento, vinte e sete reais se dá, os cem reais se ele doou. Ele doa mais, né, Fábio? Mas o Fábio doou só cem reais, no que... Só cem reais? No que ele doou os cem reais, ele deixou de pagar imposto de renda de vinte e sete e cinquenta. Note, existe uma lei no Brasil que autoriza que a pessoa que ganha mil reais, três mil reais e o Fábio Neves, todos eles peguem os cem reais que doaram atividades culturais e deduzem o imposto de renda. Para a pessoa que ganha mil reais, foi irrelevante. Para a pessoa que ganha três mil reais, pagou cem, economizou quinze. E o Fábio pagou cem, economizou vinte e sete e cinquenta. Ele pergunta, será que isso é construção? Faz o teste. Não faz outra lei. Fica instituído um subsídio à cultura. Mas o subsídio é o seguinte, quem ganhar até mil reais, não vai ter subsídio. Quem ganhar três mil reais, para cada cem reais na cultura, o governo devolve quinze. E para quem ganhar, como o Fábio, para cada cem reais que ele quer aplicar, o governo devolve vinte e sete e meia. Será que é constitucional a lei que fizer essa discriminação? Quanto menos você ganhar, menor o seu subsídio? Claro que não. Ou seja, você está percebendo qual é o teste interessante que você pode fazer com a tributação indutora. Então, de novo, vamos voltar agora para a questão ambiental, enxergando isso. A pergunta que você tem que fazer, ao ver uma tributação com base ambiental, é perguntar, bom, e se não fosse um tributo? Se fosse um subsídio, seria igualmente possível, igualmente válido? Se a resposta for afirmativa, então você provavelmente não vai ter nenhum problema de consolidade. A escolha do tributo foi uma decisão do legislador como poderia ter sido pelo orçamento. Preferência, eu preferiria um orçamento que é mais transparente. Outros dizem que o tributo é mais interessante, que é mais ágil, porque a própria pessoa já calcule. Mas é uma questão de audição de política fiscal, não há problema de consolidade em si. O problema está na desigualação. Só para terminar, falando do tributo determinando, eu só queria insistir com um ponto. a questão de capacidade contributiva e tributação ambiental. Eu quero dizer para vocês que eu não vejo isso como um conflito. E o exemplo do Vectra está aí para dizer isso. Veja, faz um desenho para mim, na sua cabeça, um círculo. Agora faça um traço na horizontal, coloque mais em cima, menos embaixo. Mais significa, tem capacidade contributiva, está podendo, menos é, não está podendo. tem Vectra e não tem Vectra. Agora faz o segundo corte na vertical. Ambiental, ou seja, polui e não polui. Você imaginou agora quatro quadrantes. Tem, o cara tem Vectra e não polui. Tem Vectra e polui. Não tem Vectra e não polui. Não tem Vectra, mas polui. Então, quatro possibilidades. Veja, eu respeito a igualdade se eu tratar cada uma dessas fatias da minha pizza de um modo diverso. Eu respeito a igualdade, isso aqui eles chamam igualdade horizontal, cada fatia tem o seu tratamento. Igualdade vertical. Eu preciso enxergar, de uma fatia para outra, quantas são as discriminações. Ou seja, é claro, que o cara que não polui e não tem Vectra tem que estar com menor tributação que o cara que polui e tem Vectra. São dois extremos. Mas eu tenho no meio termo um cara que tem o Vectra, mas não polui. E eu tenho um cara que não tem Vectra, mas polui. E também tem um tratamento diferencial. É importante você enxergar que não são antagônicas as ideias de capacidade intercutiva e tributação ambiental. Elas têm que conviver porque a tributação ambiental é tributação. Se eu criar um imposto, qualquer que seja o imposto, eu preciso respeitar a capacidade contributiva. Se não há capacidade contributiva, não tributo, e vou tributar e o critério de tributação tem que ser capacidade contributiva. Sim. Agora, dentre aqueles com igual capacidade contributiva, nada impede que eu distinga o que polui e o que não polui. Ou seja, por lugar que a gente falar em antagonismo, em oposição, a proposta que a gente vai falar agora é em integração. Teria muito mais para falar, Fábio, até que você mais um tempo correu. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.